Acesse o nosso site www.opusde.com.br Acesse o nosso site www.opusde.com.br Mostrando os thirdos ingredientes... Anota aí! Meia xícara de manteiga, 7 ovos, 4 xícaras de leite, 1 xícara e meia de farinha de trigo, uma pitada de sal, uma pitada de noz moscada, uma colher de sopa de molho inglês, duas xícaras de queijo gruyé, uma xícara de farinha de rosca, bem simples, mas é o seguinte, olha só, para nós começarmos para fazer a massa, eu vou utilizar uma colher de farinha já derretida, vou precisar de uma xícara e meia de leite, um medidor, um copo medida é bem legal, quatro ovos, uma xícara de farinha, vou colocando a farinha, daqui a pouco eu entro com sal e pimenta, sal, não precisa exagerar no sal, pimenta bem pouquinho e essa massa eu vou bater um pouquinho e vou deixar descansar, tá? Então vamos fazer o seguinte, enquanto eu estou nesse agito aqui, vamos agitar de tilmata aí, vamos lá! Para você fazer um bom chimarrão, você tem que colocar a erva, depois virar a cuia, tem que virar a cuia para você poder fazer o teu chimarrão bem bonitinho, aí você coloca uma água não muito quente, uma água meia fria, morninha, dentro... Na primeira? Na primeira, você espera um pouquinho o pozinho abaixar, aí você pega a bomba, tampa em cima, coloca dentro e aí você coloca a água quente e toma. A água tem que ser de 70 a 80 graus, não pode ser água fervida, Então a água também tem que tomar cuidado para não ser muito quente e nem muito fria. O chimarrão faz bem para a saúde, então ele, comprovadamente, ele reduz o colesterol. Então se você tomar o chimarrão na medida certa, na água certa e tudo, ele só traz benefício para a saúde. É por isso que a indústria pesquisou e está fazendo um trabalho para melhorar a saúde do nosso consumidor. Como você, uma pessoa que não pode consumir açúcar, está aqui uma erva que você pode tomar o chimarrão o dia inteiro. Agora, duas colheres de manteiga, eu vou aumentar o fogo e vou derretê-las com a farinha. É um bechamel, farinha restante, ó. E aí, eu tenho ainda duas xícaras de leite, ó, que eu vou colocando aos poucos, ó. Olha só, o molho inglês dá toda uma saborizada bem diferenciada ao nosso preparo. Sal, pimenta, e o noz moscado. E dá um gosto muito, muito 10. Este é o recheio que daqui a pouco eu vou colocar o queijo gruyé, tá? Então vamos devagar aí, enquanto nós estamos nesse aguardo aí, vamos chamar o nosso intervalo comercial. Tchau. 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 Tchau.